O que há dentro do meu coração Eu tenho guardado pra te dar E todas as horas que o tempo tem pra me conceder São tuas até morrer E a tua história eu não sei Mas me diga só o que for Um amor tão puro que ainda nem sabe a força que tem Que é teu e de mais ninguém Te adoro em tudo, tudo, tudo Quero mais que tudo, tudo, tudo Te amar sem limites Viver uma grande história Te adoro em tudo, tudo, tudo Quero mais que tudo, tudo, tudo Te amar sem limites Viver uma grande história O que há dentro do meu coração Eu tenho guardado pra te dar Oh, 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 oh Eu tenho guardado pra te dar Eu tenho guardado pra te dar